Música O município de Nomitoque é considerado a capital nacional da agricultura de precisão, o que faz da Expo Direto Cotrijal uma referência internacional. Nesta segunda-feira, o governador Tarso Genro participou do lançamento oficial da 15ª edição da feira, que acontece de 10 a 14 de março. Ela se realiza num momento fundamental da história econômica do Estado, nós estamos crescendo 6,8% na indústria, ação para trás. São Paulo, o maior crescimento industrial do país, temos uma perspectiva de uma boa safra, e todo mundo sabe, a Expo Direto tem também uma grande influência na base industrial do Estado, que aqui ocorre um grande momento de negociação de compra de infraestrutura agrícola, de máquinas agrícolas. Então nós estamos aqui para prestigiar, para celebrar esse momento, que é o momento de todo o Rio Grande. O presidente da Cotrijal e da feira, Ney César Mânica, salientou a importância do comprometimento dos gestores públicos para o desenvolvimento do agronegócio. A prefeita em exercício de nome toque, Theodora Lutmeyer, disse que o título do município de Capital Nacional da Agricultura de Precisão é fruto dos produtores que, associados com o poder público e apoio institucional, fomentam a melhoria da infraestrutura, que é de fundamental importância para o crescimento da região, do Estado e do país. O poder público municipal constituído, reforça e enaltece a Expo Direto, que sustenta, junto com as empresas, com as indústrias locais aqui de Nome Toque, o título que Nome Toque sustenta com muito orgulho, o título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. O título de Capital Nacional da Agricultura de Precisão